O que é isso? O que é isso, cara? Tem uns olhos aqui, tá ligado? O que é isso? Chicletinha? É lamentável. Ok, beleza. Vamos então. Meu Deus. Mata aqui. Mata aqui, mata aqui. Matou. Beleza. Oi. Oi. Ok. Pra cá, imagino. Vamos lá então. Meu Deus. Nossa, nossa, nossa. Não, não, não. Vai. Ai, foi, foi. Beleza. Caramba, tem muito olho aqui, velho. Tem até um roxinho aqui, velho. Caramba. Tem uma pimenta aqui, velho. Deixa eu pegar ela aqui. Pimentinha. 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 Taca fogo pela boca, velho. Foi. Beleza. Acho que aqui é usando aquele trenzinho, né? Aqui. Ah, o chicletinho. Ih, cara. Não. O chicletinho. Que bugado, tá ligado, irmão? Que isso, velho? Eu tô chinando que nem o Pedro Bal aqui, velho. Vai pra cima, vai pra cima. Chicletinho. Não. Pega aqui. Pega aqui, chicletinho. Chicletinho não pegou, velho. Pula aí. Pula aí. Boa. Beleza. Fica... Ele escorrega, tá ligado? Isso aí. Chicletinho. Cara, ele não... O que é isso, velho? Querendo pegar por trás. Agora eu posso ficar relaxado. Caramba, é muito... É muito metralhadora, velho. Como é que eu passo aqui, velho? Aí, acho que se eu ficar assim, ele vai mais pra cima. Aí. Foi. Não. Não. Eu não tô louco. Acho que se eu fizer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui e isso aqui pra cima. Aí. Segura, segura. Segura, irmão. Eu só seguro, olha, velho. Meu Deus. Foi. Aí. Pega o chiclete. Aí. Caramba, caramba. Tome, tome. Morra. Ai, meu Deus. Que isso? Ai, meu Deus. Que isso? Sai, sai, sai fora. Sai fora. Sai fora, olhudo. Mete o pé. Caramba, eu tô conseguindo acertar nele, cara. Ele é o boss. Aí, foi. Não foi. Nossa, eu tô com duas corações, cara. Bora, bora. Aí, foi. Cara, mas o joguinho tá bom, velho. O joguinho tá maneiro. Partiu. Caramba, o bicho voador aqui. Peraí, deixa eu matar ele aqui. Aí, matei. O que é aquilo ali? É onde eu passo fase? Não é possível, será? Não, não, não. Foi, foi. Não, a gente não passou de fase, não, cara. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Tchau.